Bom, neste vídeo vamos demonstrar para vocês as ferramentas bem básicas para você ter em casa. Ferramenta que qualquer pessoa pode ter, até você mesmo, dona de casa, pode ter uma ferramenta bem básica aqui. Nós vamos mostrar a primeira e a mais crucial de todas aqui, que é o alicate universal. O alicate universal tem diversas finalidades, desde apertar parafuso, desde esse pedaço aqui para segurar as coisas. Temos essa parte para cortar fios, cortar qualquer outra coisa, arame. E ele é bem versátil, né? Vocês podem ver aqui. A segunda ferramenta bem boa para você ter em casa é uma chave Philips. Ela vai tirar parafusos assim, com a cruz no meio assim, Philips. Outra também bem boa é uma chave de fenda, bem eficiente para você tirar parafusos porque tem uma fenda. E outros tipos de parafusos e também abre latas, alguma coisa que você esteja. A terceira ferramenta, bem essencial, eu não acho tão essencial, mas está na minha lista aqui, que é uma chave inglesa. Você pode regular aqui a distância, o tamanho do parafuso que você quer afrouxar e desafrouxar. Existem várias medidas, vários tamanhos, mas essa aqui é uma bem pequena. Você também pode ter chave combinada, que é essa aqui que tem uma lado estriada, para ver, e um lado aberto. São bem boas também, você pode ir comprar um jogo, é bem baratinho aí. E por último, uma ferramenta que você também pode ter em casa, é um martelo. Para você bater prego, retirar prego e bater qualquer outro tipo de coisa. Todas essas ferramentas são muito essenciais para você ter em casa. Se você quiser comprar alguma dessas ferramentas, nós temos uma loja online aí. Os links abaixo de cada uma delas vai estar na descrição. Tanto do alicate, como das chaves de fenda, desse aqui. Esse aqui nós temos o jogo completo, nós temos também o martelo. Você vai encontrar diversas aí, vai ajudar muito nós aí. Se você gostar do vídeo, se inscreve aí, deixa um gostei e valeu.